A Uber anunciou nesta terça-feira que o Uber Eats oferecerá compras de supermercado. O lançamento acontece primeiramente na América Latina e 11 cidades brasileiras participam dessa etapa inicial. São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Recife, Brasília e Goiânia. O serviço vem em um momento em que serviços de entregas estão em alta. A pandemia de Covid-19 aumentou a procura por compras pela internet e a empresa relata que o Uber Eats teve crescimento de mais de 100% no volume de pedidos no segundo trimestre deste ano. A pandemia de Covid-19 aumentou a procura por compras de supermercado.